Presidente, qual é a importância do evento nesta data aqui em Guaíra? Bom, explicar a importância deste evento tem que explicar do primeiro evento que foi dia 18 de março. É um complemento porque você tem malandros, né? E as cooperativas Cevalha e Copagril veio através, não da diretoria, mas de alguns gerentes imbecil que veio fazendo, tipo, transformar o trabalhador em otário, o sindicato em otário e colocando em risco até o próprio emprego dele. Porque se o sindicato for raivoso e ignorante de segurar eles, o que acontece? Vamos quebrar a cooperativa, correto? Então nós preferimos chamar o associado e ajustar o que nós aprovamos em março. Os caras não querem ser só sindicato? Ok. Mas o sindicato não é obrigado a trabalhar de graça para ele. Então, quer dizer, criamos uma taxa negocial para ele ter direito à convenção coletiva e ao acordo. Só que os outros benefícios sindicatos jamais terão. E os que estão se desfiliando, e ficando só com isso, para ele voltar a ser só sindicato vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Mais fácil um elefante passar por um buraco de agulha do que esses caras voltarem para dentro do sindicato. Se desassociou é fácil. Para voltar é muito difícil. Aí o trabalhador, é claro, entendeu a mensagem, né, presidente? Eu creio que sim. Eu creio que entenderam, aprovaram, né, tudo que foi pedido. Porque o sindicato faz uma atuação pró-trabalhador, né. Mas, essa coisa de jogar o povo contra os trabalhadores, contra o sindicato, isso é coisa dessa direita braba que quebrou o Brasil, né. E eles têm que achar um culpado. E o culpado é o sindicato, né. Então, você vê até os presidentes, os candidatos de presidente ficam jogando que o culpado do Brasil está quebrado é o sindicato. É o imposto sindical. O imposto sindical que fez o Brasil estar devendo 5 trilhões de dólares. É o imposto sindical. Presidente, o que é que diz a taxa negocial na prática? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. A taxa negocial é uma taxa que o trabalhador paga, né, para ter direito à convenção de um acordo coletivo. Isso é previsto na CLT, no artigo 513, letra E. Correto? E a nova CLT, que foi mudada agora, ela prevê isso ainda, manteve isso. Só que ela diz que tem que ter uma cartinha expressa do trabalhador poder pagar. O trabalhador tem que dizer, eu quero pagar. Só que a Anamatra, que é a Associação Nacional dos Magistrados, e a Conales, que é do Ministério Público, diz que a Assembleia, ela é soberana para substituir as cartinhas expressas. Entendeu? Que foi o que nós fizemos aqui. Os trabalhadores votaram, foram explicados diretamente, está gravado isso corretamente, e eles aprovaram a substituição da cartinha individual. Agora, não vamos submeter isto tudo ao judiciário. Claro. E vamos pedir uma ação declaratória para ser declarado o que nós fizemos está correto dentro da lei. Aí, tupimos a boca de qualquer vagabundo que fique falando besteira. Então, aquele trabalhador que falou, eu não quero pagar sindicato, vai ter que pagar uma taxa para ser representado. Não, ele pode ser da categoria. Peça demissão, cai fora, não precisa pagar. Agora, se ele tiver trabalho governativo, ele vai pagar como não associado ou como associado. Ele vai pagar uma taxa para o sindicato. E assim, é claro, segue o ano até, é claro, na próxima negociação salarial do ano que vem na região. Na próxima negociação, nós vamos negociar diferente. Nós imaginávamos que nós estávamos negociando com gente séria, né? E nós negociamos foi com gente que não são sérias. Então, ano que vem, nós vamos exigir negociar diretamente com a diretoria. Porque quem a diretoria mandou negociar conosco não tem postura e nem seriedade. E o sindicato é obrigado a negociar com quem não é sério. O povo pergunta, presidente, os sindicatos continuam oferecendo o social? O sindicato continua oferecendo o social. E ampliando, inclusive, está vindo um habitacope quente aí, para as casas. Vamos ampliar a compultura, vai ter mais ônibus, vamos ter... O trabalho que o sindicato faz sempre é mantido. Agora, nós vamos ter redução nos custos. Ou os sindicatos se adequam em reduzir seus custos, e aí vamos reduzir os custos aonde é possível, sem mexer no atendimento social.